A música e a dança não são apenas entretenimento, são saúde e qualidade de vida. E quando centenas de mulheres de todas as idades se reúnem juntamente com o talentoso instrutor de Zumba, Francisco Rocha, os resultados positivos logo aparecem no semblante de cada participante. A dança pode ser encarada como uma forma de arte, atividade física ou uma prática de lazer. E em todas elas é benéfica para o organismo como um todo. Aqui do meu lado a instrutora de dança, a Poliene Rodrigues. Poliene, para você qual a importância e também o objetivo maior de reunir essa mulherada nas aulas aqui de Zumba? O objetivo maior é trazer saúde, autoestimar elas, né? Porque a gente vê quando elas estão aqui elas se sentem bem, o autoestima fica lá em cima e para isso não tem preço maior. Trazer alegria para elas, contribuir, compartilhar, entendeu? E sem contar que vai contribuir 100% na saúde, que a gente vê que é uma das principais causas de doenças, né? Mas a gente trazendo a dança, isso daí muda a vida delas, né? No cotidiano, no dia a dia. E sem contar que elas saem bem felizes daqui. A dança também contribui para melhorar a função cognitiva. E em crianças ajuda a gastar energia e a praticar a coletividade. Aqui do meu lado, a Marisa Nunes, ela que é coordenadora da Secretaria da Mulher. Eu queria que você falasse sobre esse projeto que foi implementado justamente pela Secretaria que você faz parte. É, Alex, esse projeto ele tem total apoio, tem total parceria da Secretaria da Mulher. Ele foi pensado para desenvolver qualidade de vida, saúde, bem-estar e, além disso, elevar a autoestima dessas mulheres que tanto precisam. Esse projeto tem total apoio da nossa secretária Mery Santos, da primeira-dama Joélia Reis, que tanto apoia nosso grupo. Quero aproveitar e convidar também quem não participa, para vir participar. É totalmente grátis, dia de segunda e quarta é no Parque Municipal. E às sextas-feiras é aqui na Praça do Mercado. Aqui as mulheres espantam para bem longe o estresse do dia a dia. Elas também sentem muito prazer ao encontrar e fazer amizades. Aqui do meu lado, o instrutor de Zumba, o professor Francisco Rocha. Eu queria que você falasse como é que as mulheres chegam aqui e aí, após a aula, como é que elas saem? O nosso foco aqui da aula é sempre buscar o autoestima e a saúde e qualidade de vida. Então as pessoas vêm em busca disso. Quando elas chegam, elas já vêm animadas, em busca de tudo isso, né? E aí acabam saindo com o autoestima elevado, por ter participado desse projeto, que é algo que a gente precisa muito no momento. A dança, o movimento, é algo que tem que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, porque hoje em dia as pessoas já não têm tanta saúde, né? Então isso aqui, ele acrescenta. Estamos aqui em busca de qualidade de vida. Então elas vêm em busca de um movimento, de uma diversão, de sair da zona de conforto e acabam saindo com isso. Eu acredito que saem porque elas saem mais animadas, mais alegres e chegam até a comentar que é algo muito bom, entendeu? E eu acredito que isso veio pra ficar. Esse projeto já é a nossa terceira aula aqui e cada dia que a gente instrui as aulas, vem mais pessoas. Começamos com as 70, já está com mais de 100, às vezes até mais de 100 pessoas. Então isso é muito bom e você que ainda não participou, venha participar conosco, porque eu tenho certeza que você fazer por você é necessário. Isso aqui você tem que fazer por você e por mais ninguém. Professor, então eu posso afirmar que a palavra de ordem é movimento. Movimentar, se mexer mesmo, pra poder através do movimento ir em busca de saúde, qualidade de vida e sair da zona de conforto e do dia a dia. Obrigado. 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 Obrigado.